Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo, acolhendo você com grande alegria na nossa reflexão semanal a respeito da Palavra de Deus. Neste domingo nós iremos celebrar o segundo domingo do Advento e a Igreja proclama o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Trata-se realmente dos primeiros versículos do Evangelho de São Marcos. Aqui nos é apresentada, em breves palavras, a figura de São João Batista. São João Batista é muito importante para a celebração desse tempo de Advento em que nós preparamos a vinda de Jesus. Ele é aquele que preparou o caminho de Nosso Senhor, o Prodromos, ou seja, o Precursor, aquele que foi correndo na frente, que foi andando na frente de Jesus para preparar o seu caminho. Como disse o próprio Zacarias, pai de São João Batista, e tu, menino, serás profeta do Altíssimo, pois irás andando à frente do Senhor para preparar o seu caminho, anunciando ao seu povo a salvação para a remissão dos seus pecados. Então, é esta a missão de João Batista e não existe missão mais importante neste tempo do Advento. Estamos preparando a vinda do Senhor. Então, precisamos que essas palavras de João Batista caiam fundas no nosso coração. Bom, o Evangelho de Marcos começa, então, com uma citação do profeta Isaías. Citação essa que está na primeira leitura da nossa liturgia, Isaías capítulo 40. Para quem conhece o profeta Isaías, o profeta Isaías é dividido em partes, um pouco baseado na cronologia, ou seja, existe uma parte do livro do profeta que é anterior ao exílio, uma outra parte que é durante o exílio e outra parte que é pós-exílica. O capítulo 40 de Isaías começa a parte do exílio, ou seja, é o Deutero Isaías, é a segunda parte do livro do profeta Isaías. É interessante notar que o povo soberbo quis uma salvação longe de Deus. Deus, durante toda a parte primeira do livro de Isaías, diz ao povo que não confie nas suas alianças humanas com o Egito, mas que confie em Deus. No entanto, o povo rebelde, o povo presunçoso, orgulhoso, confia nas suas próprias forças, nas suas próprias artimanhas, na sua astúcia e terminam se dando mal, ou seja, o povo é levado para o cativeiro da Babilônia e Deus, que até o capítulo 39 estava, digamos assim, sendo duro através do profeta, denunciando os pecados, falando de castigos, falando da miséria, falando de tudo aquilo que iria acontecer com o povo se eles continuassem naquela presunção, naquele orgulho, uma vez que o povo cai na miséria do exílio, então Deus começa a consolar o seu povo. Começa então aqui, no capítulo 40 do profeta Isaías, o livro da consolação, chamado livro da consolação. As primeiras palavras ecoam, e são muito típicas de todo livro. Nahamu, nahamu, ami, yomer, elohehen. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. É o livro da consolação. Pois bem, exatamente nesse contexto de consolação em que o povo está no exílio, é que nós então ouvimos o versículo terceiro e quarto, que são os versículos citados aqui no nosso Evangelho, principalmente o versículo terceiro. Ele diz assim, Gritam a vós, Preparai no deserto o caminho do Senhor, Aplanai na solidão as estradas do nosso Deus, Nivelem-se todos os vales, Rebaixem-se todos os montes e colinas, Endireite-se o que é torto, E alisem-se as asperezas. Versículo 5, A glória do Senhor então se manifestará, E todos os homens verão juntamente o que a boca do Senhor falou. Interessante nós notarmos aqui, isso vários exegetas já fizeram notar essa dificuldade, que o texto do profeta Isaías difere na pontuação do texto que está no Evangelho de São Marcos. O Evangelho de São Marcos diz assim, Uma voz grita no deserto, Dois pontos, Preparai o caminho do Senhor. Enquanto o Isaías diz, Uma voz grita, Dois pontos, Perdão, Uma voz grita, Dois pontos, No deserto preparai o caminho do Senhor. Então a coisa fica diferente, Porque a voz que grita, Para o profeta Isaías, É uma voz que grita lá, Na Babilônia, Na cidade, E diz para o povo, Preparai no deserto um caminho. Então aqui o que o profeta está dizendo é que, No deserto, Vai ser construído uma autoestrada, por assim dizer, Por onde Deus vai passar. De tal forma que, então, Deus possa visitar o seu povo na Babilônia e trazê-lo da Babilônia de volta para a terra prometida. Então é esta estrada que é construída no deserto. A voz não grita no deserto. Por quê? Porque no contexto de Isaías, Não tem sentido nenhum a voz gritar no deserto, Porque não havia ninguém no deserto. As pessoas estavam na cidade, Estavam lá na Babilônia, Estavam no cativeiro. Muito bem. No entanto, Com grande liberdade, O que mostra que os cristãos Sempre fizeram isso com relação ao Antigo Testamento, Ou seja, Com o Antigo Testamento a gente Parte, sim, do sentido literal. Mas, O sentido literal é sempre superado, Porque nós vemos Um sentido espiritual, Onde Cristo é a chave de leitura. Então, Embora, No sentido literal originário de Isaías, Prepara-se um caminho para Deus no deserto, Para que o povo retorne do exílio da Babilônia, Aqui, A luz de Cristo, A profecia adquire o seu significado profundo, E nós cristãos, Dizemos o seu significado verdadeiro, Que é o significado exatamente de Preparar o caminho de Jesus. Jesus. Aqui está a grande diferença. Então, Nosso Senhor, Aqui, Então nos coloca nesse Evangelho, Preparai o caminho do Senhor, Endireitai as suas estradas. E essa voz que clama no deserto é João Batista. Como é que nós podemos preparar a vinda de Jesus? Então, concretamente, O que é que nós precisamos fazer? Bom, O profeta Isaías, O livro do profeta Isaías, Fala, De que nós temos que, Versículo 4, Nivelar os vales e Rebaixem-se os montes e as colinas, Aplainar os caminhos, Nesse sentido, Nós podemos ler, Aquilo que é a pregação de João Batista, No versículo 7, Onde ele diz assim, Depois de mim virá alguém mais forte do que eu, E eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Vejam a humildade de João Batista. João Batista, então, prepara o caminho do Senhor, Através de um batismo de conversão para o perdão dos pecados, As pessoas vão até ele para confessar os seus pecados, E, portanto, O caminho de João Batista é um caminho de humildade, Um caminho de reconhecimento de nossa miséria, De nosso rebaixamento, Ou seja, As nossas montanhas, as nossas colinas, Têm que ser rebaixadas, Os nossos orgulhos, Nossa soberba, Têm que ser rebaixados. Se nós quisermos preparar bem, O caminho do Senhor, O caminho de Jesus, Nós temos que nos abrir a esta realidade. É o caminho da humildade. E a humildade, então, Poderia ser o tema, Da nossa reflexão, Para nós prepararmos bem o nosso Natal. Essa virtude da humildade. Que virtude é essa? Veja, Existem em nós, Alguns desejos que são desordenados. Os desejos são colocados por Deus, Mas a gente vive essa coisa de forma desordenada. Por exemplo, A gula. Deus coloca em nós o apetite, A fome de comida, Mas a gente vive de forma desordenada, Vira gula. A luxúria. Deus coloca em nós o apetite sexual, Mas vivido de forma desordenada, Vira luxúria. Assim também, Deus colocou em nós, Um desejo de glória. Por quê? Porque nós fomos feitos para a glória do céu. Evidente. Mas este apetite desordenado, Com relação a nossa própria excelência, A nossa glória, Cria, Uma desgraça, Que é exatamente, O vício da soberba, Que é exatamente isso, A soberba. A soberba é um apetite desordenado, De nossa própria excelência. Excelência. A humildade, então, É uma virtude, Que deve refrear, Assim como a gente tem que colocar um freio, No apetite de comida, Senão aquilo, Termina nos destruindo, Temos que colocar um freio no apetite sexual, Senão isso nos destrói. Também o apetite que nós temos de glória e de excelência, Tem que ser colocado um freio, Para que a gente, então, Consiga realmente viver as coisas como Deus quer. Não podemos roubar a glória de Deus. E é por isso que João Batista, então, Prega um batismo de conversão, Em que nós temos que confessar os nossos pecados. Essa realidade da confissão dos nossos próprios pecados, Reconhecer a nossa pequenez, E ele mesmo dá o exemplo, Ele dá o exemplo reconhecendo a sua pequenez, A sua miséria, Dizendo que virá alguém que é mais forte do que eu, E eu não sou digno de me abaixar, Para desamarrar as suas sandálias. Eis aí o exemplo da humildade. E por que é tão importante Essa virtude da humildade Na preparação para o Natal? Bom, para uma coisa muito básica, Muito fundamental, Que é o fato De que O próprio Deus, no Natal, Se rebaixa, Se humilha, Para que nós Possamos ser salvos. Nós temos esse apetite desordenado de glória. Deus que tem a glória no céu, Ele se rebaixa. Aquilo que nós encontramos no capítulo segundo, Da carta de São Paulo aos filipenses, Este rebaixamento de Cristo que se faz humilde, Se esvazia a si mesmo, Ekenosem, Akenosis, Do verbo eterno, Do filho de Deus, Ele se esvazia a si mesmo, E vem nos ensinar a ser humanos. Ou seja, nós seres humanos, Queremos ser deuses. Deus então, Vem ser humano para nos ensinar a sermos humanos. Então, esse é o grande mistério do Natal. O mistério do Natal é o mistério da humildade, Vivida por Deus. Ou seja, Deus que é soberano, Criador do céu e da terra, Ele que habita em luz inacessível, Na sua glória eterna, Ele sai, Se rebaixa, Se esvazia, Se humilha, Se faz pequenino, Se faz uma criança frágil, Em Belém, Na manjedoura, Para nos ensinar a sermos humanos. Ou seja, Se nós quisermos ser humanos, Nós temos que reconhecer a nossa pequenez E aprender a dar graças a Deus. A glorificar a Deus pelos dons que Ele nos deu. Esse é o mistério do Natal. E para nós então acolhermos a verdade de Deus que se humilha, Nós temos também que nos rebaixar. Porque o perigo de nós reagirmos como Herodes, De nós reagirmos como tantos soberbos da história, Que não reconheceram a visita de Deus, Jesus é muito grande. Não é? Ou seja, Jesus, Quando, Já adulto, Quando Ele subindo, No Evangelho de São Lucas nos narra isso, Ele subiu para a cidade de Jerusalém, Quando chega em Jerusalém, Ele olha para aquela cidade, Ele chora, E diz, Jerusalém, Não reconheceste O tempo em que fosse visitada, O tempo cairoso, O tempo oportuno Da visitação de Deus. E por que Jerusalém não reconheceu a visita de Deus? A nossa soberba. Nós não queremos um Deus que nos desconcerte. Nós temos que nos dar conta que Jesus não é o Messias esperado. Jesus é o Messias inesperado. Ou seja, Jesus é o Messias de uma forma que ninguém esperava. Todo mundo esperava o Messias, mas esperava que Ele viesse glorioso, Ele venha humilde. E esse grande mistério da humildade de Deus no Natal, Ali faz com que Jesus seja de alguma forma, Como diz o profeta Simeão, Pedra de tropeço. Skandalon. Skandalon. Uma pedra de tropeço para muitos. Porque vai confundir os nossos corações. Ou seja, todo mundo espera um grandioso e Ele será pequeno, humilde. Este menino será causa de queda para muitos. Então, para nós não tropeçarmos, para nós não cairmos, São João Batista nos ensina o caminho, que é o caminho da humildade, o caminho da pequenez. Agora, é importante a gente saber realmente qual é a natureza da humildade. É famoso um texto de Santa Teresa d'Ávila, que fala como ela descobriu realmente a verdadeira natureza da humildade. E eu gostaria de ler esse texto porque ele nos ensina de forma bastante prática, como é que nós devemos fazer para ser humildes. Trata-se do texto que está nas moradas, no castelo interior, nas sextas moradas, capítulo 10, número 7. Diz assim, Então, vejam só que beleza. Deus é a verdade. E o que é a humildade? Olhem essa definição de humildade, dada por Santa Teresa, que é uma definição importantíssima, porque ilumina, humildade é andar na verdade. Não se trata de eu inventar coisas a meu respeito. Não, basta que eu esteja na verdade e eu serei humilde. Mas ela não para por aí. Ela explicita o que é este andar na verdade. Ela diz, E é grandíssima a verdade o fato de que nada de bom procede de nós. Só o fazem a miséria e a insignificância. Ou seja, somente a miséria e a insignificância que vêm de nós. E quem não entende isso, anda na mentira. Quem mais o compreender, mais agradará a suma verdade, porque anda nela. Praza a Deus, irmãs, dar-nos a graça de nunca abandonar esse conhecimento próprio. Amém. Ou seja, a humildade significa reconhecer que o que nós temos de próprio, de nós mesmos, é miséria, pecado. E o que temos de bom, vem de Deus. Por isso, nós não precisamos ficar agora nos rebaixando inutilmente, e criando farsas, comédias, como se fosse agradar a Deus a gente fazer um teatrinho do humilde, bancando o humilde. Não. Teatro é teatro. Teatro é falsidade. É mentira. E Deus não quer que a gente viva na mentira. Deus quer que a gente viva na verdade. Então, se nós quisermos ser humildes, nós temos que fazer o seguinte, reconhecer que o que vem de bom, o que existe de bom em nós, vem da graça de Deus. E o que existe de próprio em nós mesmos é somente o pecado e a miséria. Santo Tomás de Aquino, na sua obra monumental, extraordinária, a Suma Teológica, na parte que ele fala das virtudes, que é a segunda, a secunda, a segunda sessão, na segunda parte da Suma Teológica, na questão de número 161, 161, ele trata da humildade. No artigo 3º, ele diz algumas coisas assim, bem práticas, que valeria até a pena ler o artigo inteiro, se nós tivéssemos tempo. Ele trata de forma bem prática, dizendo assim, veja, Deus não pede que nós nos humilhemos falsamente diante dos outros. Citando aquele versículo da Carta aos Filipenses, no capítulo 2, que eu já citei o capítulo, falando do hino cristológico, os versículos antes do hino cristológico, o versículo 3, São Tomás recorda, São Paulo dizendo assim, Inumilitate superiores com humildade, considerai os outros superiores a vós. Bom, os outros são superiores a nós. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma farsa? Ou seja, eu vejo uma pessoa que, vamos supor, tem menos do que eu e eu vou me considerar inferior a ela, vou mentir? Não, não é isso, não é mentira. É o seguinte, você vai olhar para a pessoa e vai considerar que ela tem dons de Deus que você não está enxergando e que você tem misérias que você está enxergando. E somente assim nós podemos considerar os outros maiores do que nós. Porque no fundo, no fundo, Deus não quer que nós cometamos nenhuma injustiça, nenhuma mentira. São Tomás é muito realista e diz assim que nós devemos procurar que os outros homens honrem em nós aquilo que é de Deus. Assim como nós devemos honrar nos outros o que vem de Deus. Então, nós não precisamos nos humilhar diante de absolutamente nenhuma criatura humana. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus no outro. Reconhecendo a grandeza de Deus no outro, honrando Deus no outro. Assim como a humildade me leva a permitir que as pessoas honrem a Deus em mim. Por exemplo, eu sou padre. Não existe humildade nenhuma em eu não permitir que as pessoas beijem a minha mão. Claro, porque quando as pessoas beijam a minha mão elas não estão reconhecendo nada que é meu. Quando elas beijam a minha mão estão, na verdade, me humilhando. Porque estão dizendo olha, você é um miserável, mas existe em você um dom que é maior do que você, que é o seu sacerdócio. e, portanto, elas honram a Deus em mim. Assim como eu posso e devo honrar a Deus no outro. Essa é a humildade. Então, são algumas dicas práticas para que a gente possa viver essa virtude tão importante. Então, nesse tempo do advento, que é tempo de conversão, tempo de mudança de vida, tempo em que nós temos que aplanecer treinar os caminhos do Senhor, rebaixar os vales, as montanhas de nosso orgulho. São João Batista nos dá o exemplo dizendo que eu não sou digno de desatar as sandálias de nosso Senhor. Humilhemos-nos diante do Senhor que vem. Ele nos deu o exemplo. Ele, sendo Deus, não se apegou ociosamente ao seu ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo tomando a forma de escravo, esvaziou-se. Ele se esvaziou e tomou esta forma de escravo, tornando-se obediente até a morte, a morte no acus. Nós, de nossa parte, por nosso lado, precisamos realmente também imitar a Cristo, ser imitadores de Cristo. E somente assim é que Deus irá nos visitar neste Natal e sempre, porque Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos e Deus se revela aos humildes. Então, a humildade que é a verdade consiste nisso, reconhecer que tudo o que tem de meu próprio é miséria e pecado, mas o que existe de maravilhoso em mim é pura graça de Deus, é puro dom. Se nós tomarmos esta atitude e cultivarmos esta grande virtude da humildade, Deus se tornará cada vez mais próximo do nosso coração. Deus abençoe você e que este advento seja realmente frutuoso na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.